É isso aí rapaziada, Emerson Brasa na área aí, com mais um cavaquinho de luxo aqui. Esse cavaquinho você pode comprar na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br Se liga aí a captação dele elétrica aqui agora. Cavaquinho, som pesado, né? Tô testando com o microfone, sem o microfone. Som grave, pesado, né? Tira o microfone aqui agora, olha lá. Captação boa, valeu, valeu.